Natal, Natal das Crianças, Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia, Natal do Menino Jesus Natal, Natal das Crianças, Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia, Natal do Menino Jesus Limpom, 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 Baixo o sino da Matriz Papai, mamãe, rechando Papai, mamãe, rechando Papai, mamãe, rechando Porto, ser feliz Encontre, encontre, encontre Papai, mamãe, rechando A minha lindade, sempre senti Para vovó e vovô Natal, Natal das Crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do querido Jesus. Natal, Natal das Crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do querido Jesus.